Mas vamos lá, eu acho que a gente já tem aqui uns três minutos, as pessoas estão entrando aqui, aos pouquinhos, e só lembrando aí a todos os colegas, acho que a maioria já conhece as nossas regras, na medida possível a gente pede para as pessoas deixarem, os colegas deixarem seus microfones fechados e mandarem as perguntas aqui pelo bate-papo, que a gente ajuda a selecionar e repassar para o nosso moderador, o nosso expositor, nosso expositor hoje é o Luiz Carlos Damasio, que é da FAPESP de São Paulo, que já tem sido um participante bastante atuante do nosso projeto aqui de governança, e ele vai falar sobre 5G, a próxima geração da conectividade e mobilidade da sociedade 4.0. Qualquer assunto aí sobre Trump e China é mera coincidência. Damásio, vamos lá, 15 minutos aí, se for possível, aliás lembrando todos que na chamada do evento ele já tinha distribuído a apresentação, que ele vai por aqui agora, mas em breve a gente vai circular essa apresentação junto com o link onde tem o vídeo do debate de hoje, da mesma forma que a gente fez com os anteriores. Deixa a bola com... Acho que caiu o Damásio, bem na hora. Ele deve estar para conectar. Lembrando, todos os colegas, que no site do projeto, Governança 4.0, a gente tem, antes de tudo, um acervo muito grande de mais de 500 documentos que envolvem artigos, artigos acadêmicos, artigos de jornais, links, para vários aspectos que estão envolvidos dentro dessa nossa discussão de governança corporativa. As apresentações e os vídeos vão ser colocados lá posteriormente. O Damásio voltou aqui, então estou passando a palavra aqui para ele. Ok. Primeiramente, bom dia a todos aqui presentes. Eu queria agradecer o convite, a oportunidade de uma troca de conhecimentos, já que eu tenho via de regra absorvido dos demais, agora é a minha parte de dividir um pouco com os presentes. Eu não tenho a pretensão de entrar em profundidade técnica no assunto, porque não é objeto, logicamente, desse nosso papo, mas eu fico à disposição para quem quiser um pouco mais de aprofundamento. Eu vou dar um overview geral, né? Toda a conexão disso com as nossas vidas e países e ambiente de mercado, para que todos tenham uma visão, né? De como as coisas se encaixam no contexto geral das mudanças tecnológicas e também da sociedade digital que vem avassaladoramente, né? Se implantando e vai mudando o futuro. Bom, eu vou compartilhar agora. Por favor, deixa eu ver qual que está em modo de apresentação. Acho que é essa daqui. Não, é essa daqui. É embaixo da máscara. Eu estou selecionando aqui. Ah, tá. É isso. Ok, já vem a apresentação? Sim, está na minha tela. Creio que esteja na de todos aí também. Ok, perfeito, então. Então, eu vou fazer uma apresentação do que é o 5G, basicamente, toda a conexão com as mudanças, para que todos entendam o contexto e possam conectá-lo também aos seus assuntos e às demais tecnologias que estão vindo junto. Inteligência artificial, machine learning, blockchain, realidade virtual, o streaming de alta velocidade, etc. Tudo isso está conectado junto e o 5G é também mais um elemento aqui. Vamos ver aqui se eu consigo aqui. Ah, mudou. Ok. A primeira coisa, para quem não é de telecomunicações ou não tem domínio do assunto, é a primeira coisa diferente que causa alguma confusão. O nosso Wi-Fi que a gente usa em casa também tem um tal do modo 5G. Eu queria deixar claro que celular 5G é uma coisa, o Wi-Fi operando 5G é outra coisa. Apenas tem nomes parecidos e, por favor, não os confundam. Aqui eu vou selecionar, eu separei três denominações do 5G que causam confusão. Primeiro, celular 5G é a quinta geração da tecnologia de comunicação móvel, que é o assunto dessa discussão nossa. Existe uma terminologia de marketing que foi criada faz alguns meses nos Estados Unidos, que eles chamavam de 5G-E, de enhanced, ou algo parecido, que, na verdade, eram operações de 4G turbinadas, que algumas operadoras diziam ser 5G. Inclusive, mediante acordo com operadoras, o próprio ícone do celular aparecia 5G-E, mas isso não é 5G. Isso é uma fase intermediária que fizeram, é um marketing, né? Claramente, para confundir o consumidor americano, mas não é 5G. E o Wi-Fi 5G, que muitos talvez conheçam em suas casas e empresas, é apenas uma alternativa de fazer wireless local em 5 GHz. Por isso que ele chama 5G, e não a quinta geração, que é o caso do celular. Então, só para terem conhecimento, porque isso confunde, às vezes, as pessoas. Uma outra coisa, muitas implementações de 5G presentes e correntes, algumas até já tem alguns meses, elas vêm operando em frequências que não são exatamente as frequências do 5G. Elas são fases de teste transitória para validar a funcionalidade ou não, né? De certas aplicações. E essa alternativa, inclusive, foi utilizada por operadores dos Estados Unidos, que chamaram de 5G-E, que é o enhanced. Mas esse não é o 5G de fato. Mas podem ter casos assim. A tecnologia 5G, ela tem faixas de operação que estão recomendadas pela ITOT, né? O Instituto Mundial de Telecomunicações, que proporciona as regras que são seguidas por todos os países. Eles têm um grupo que chamam-se Frequências Baixas, geralmente girando entre 2.5 e 6 GHz, né? Eu estou dando as faixas aqui do Brasil, que são faixas que eles chamam de baixa. Tem as médias que giram centradamente em torno de 30 GHz, desde 24 até uns 36 GHz, e tem umas muito altas, 50, 60 e até 70 GHz, que também estão regulamentadas para uso do que chamamos hoje do 5G. O Brasil, ele vai operar as redes 5G basicamente em torno de 2.3 GHz e 23 GHz. Este é o que a Anatel estará colocando majoritariamente, né? Numa licitação em 2020, para ser vendida. Mas haverão outras frequências que vão poder usar eventualmente no 5G. Inclusive o próprio 700 MHz, que foi até recentemente liberado para 4G, ele também pode ser usado no 5G, caso seja necessário. Então, de novo, isso não está pronto e não está regulamentado no Brasil. Isso será regulamentado a partir do ano 2020, com o leilão da Anatel das Frequências, para que as operadoras que os desejem comprem nem paguem as licenças respectivas. O 5G que está operando hoje, muitos em fase de testes, né? Na Europa, na Ásia e também nos Estados Unidos, começam lentamente a entrar em operação comercial, na medida que os órgãos reguladores dos respectivos países licitem e vendam as frequências de operação. Se não houve licitação e não houve venda, as operações são testes, que são autorizados, mas não são operação comercial. A Coreia e os Estados Unidos já licitaram, então já começam as operações comerciais e alguns poucos outros países também já estão licitando ou licitaram recentemente e, a partir daí, quem conseguiu, quem pagou a licença, irá iniciar uma operação comercial. É uma coisa muito lenta, muito incipiente, inclusive até 2020 e a gente começará a ver uma série de cases mundo afora, cada país no seu time, de acordo com a evolução que tenham em telecomunicações e em tecnologia. Os primeiros aparelhos celulares que suportam o 5G começaram a coisa de três meses atrás a saírem comercialmente e são esses que estão sendo usados na maioria dos casos nas implementações de testes e comerciais de 5G. E a presença marcante do 5G, ele demora mais ou menos uns dois a três anos de ramp-up para que ele atinja uma massa de mercado que possa, se dizer, estar presente. Então, vocês verão o 5G, de fato, operando de uma maneira mais incisiva e mais comercial lá para 2023, 2024, para frente. Até lá vai estar todo mundo começando, todo mundo fazendo teste e iniciando operação comercial e até aprendendo o que isso provoca de mudanças no mercado de celular, já que o pessoal tem o domínio do 4G e do 3G no mundo de hoje. Bom, aqui é um overview rápido para quem não é de telecomunicações e se mistura, né, no monte de siglas que existem por aí. O primeiro, a primeira geração de celular é aquela antigona, basicamente era analógica, que é o surgimento do celular. Ele chegou, inclusive, no Brasil, se eu não me engano, começou pelo Rio de Janeiro na Telerge e custava uma fábula de 20 mil dólares ou terminal na época, que era um tijolão, né, gigante da Motorola. Então, esse não tinha dados, era só voz e era um celular analógico, similar àquele telefone sem fio que a gente tinha em casa. Veio, nos anos 90, o 2G. O 2G já passou a ser uma rede digital, não mais analógica, e já tinha um serviço de dados, que é o que hoje a gente chama comumente de SMS. Então, a tecnologia 2G foi digital já e já implementou uma comunicação de dados pelo SMS, que é o que a gente conhece hoje. não havia ainda entrega de IP ou de broadband de dados, como a gente conhece hoje. O que veio a partir dos anos 2000, que foi o 3G. O 3G foi a primeira implementação, continuando, logicamente, com o celular já digital, mas entregando um serviço de internet sem fio, que a gente chamou de 3G na época, que é a terceira geração de celular. Então, a comunicação de dados, de fato, no celular começou no 3G. E o quarto G foi um upgrade, uma evolução da tecnologia 3G, principalmente para suportar muito mais altas velocidades e permitir uma expansão da cobertura de densidade geográfica de usuários para implementar de forma mais massiva a telefonia celular, a telefonia móvel, e principalmente a inclusão da comunicação de dados através do IP, que é a internet. E o 5G, ele é também uma evolução do 4G, só que ele objetiva um step a mais de funcionalidades. Claro, ele vai dar muito mais banda, como o celular 4G fez com a evolução a partir do 3G, porém, ele vai implementar uma série de características técnicas diferentes e uma configuração de rede diferente que já está endereçando todo esse monte de aplicativos novos que estamos vendo surgirem pipocando no mercado a todo o tempo. E que o 4G, apesar de funcionar, não está 100% ajustado tecnicamente para suportar veículos, suportar o IoT de uma forma massiva, suportar realidade virtual, ou seja, o 5G vem exatamente para, além de muito mais banda, endereçar exatamente essas aplicações novas. Ele foi desenhado para isso. Aqui é mais ou menos uma projeção, logicamente, como toda projeção é uma estimativa, do que é o mercado de 3G, que é muito grande no mundo, principalmente em países menos desenvolvidos na telecomunicação. O 4G, que já é um ambiente muito mais consolidado e o 5G, que hoje é praticamente desprezível, são só testes e instalações iniciais, mas de fato você vai ver o 5G um pouco mais massivo daqui a uns, eu diria, três anos redondo. Talvez no Brasil quatro a cinco anos por conta do nosso próprio atraso devido à tecnologia e devido também ao nível de investimentos que é necessário para se começar tudo isso. Então aqui vocês têm mais alguns dados, inclusive do tamanho dos mercados, que é estimado para daqui a cinco anos ter mais um bilhão de terminais integrados na rede imóvel. E aqui eu vou passar, eu tomei a liberdade de, eu não roubei o vídeo da Empiricus, mas eu aproveitei um vídeo comercial da Empiricus, que é uma consultoria de informação financeira aqui de São Paulo, e eu tirei a parte mercadológica e comercial e deixei a mensagem dele. Ela é um pouco otimista demais, mas ela é muito boa porque ela dá um entendimento claro para quem a ouve do tamanho do impacto que o 5G tende a provocar no futuro, quando ele se junta com um monte de outras tecnologias. Então, por favor, entendam que aqui é um otimismo para a venda eventualmente de um projeto facilmente, mas entendam que o que já está é o que estará dentro de um ano. É um pouco otimista. Eu vou rodar, espero que o vídeo ele funcione bem aí com os senhores e possam vê-lo. sem som. Eu acho que está sem som ainda, mas pelo menos para mim, não sei para os outros colegas, mas também tem problema. Para mim também está sem som. Oi, está sem som? Está sem som. Vixe, agora como é que eu faço para o vídeo rodar aqui com o senhor? Como você conhece o vídeo, depois você conta aí. É, infelizmente, quando vocês abrirem a apresentação, eu não sei aqui no SlideShare porque eu estou ouvindo o vídeo, mas eu entendo que vocês, aqui não tem um mixer ou nada que eu possa modificar. O vídeo, ele trata como vídeo, eu não sei porque o áudio não está saindo. eu peço desculpas pelo vídeo não funcionar, mas como a apresentação foi distribuída, eu peço que vejam o vídeo que ele é bastante interessante. Então, eu vou tomar a liberdade de pulá-lo. Me desculpem. Opa, vamos lá. Acho que aqui foi uma a mais. Eu acho que, Damás, você pode fazer um comentário breve aí do que tem no vídeo. Basicamente, o vídeo, ele fala de uma maneira muito lúdica e muito simples numa linguagem bem inteligível, tudo que eu vou falar na apresentação, ele é apenas mais simples de entender porque ele é muito discursivo e ele usa um exemplo, principalmente o americano, que está mais avançado, como forma de exemplo. Mas ele é muito otimista, então ele não representa, ele usa no vídeo muito tempo presente como já esteja acontecendo, mas o já esteja acontecendo é daqui dois anos ou três, e não exatamente agora como ele enfatiza no seu vídeo. Basicamente, o 5G, ele proporciona uma expansão absurda de banda em relação ao 4G que vocês já conhecem e já usam provavelmente hoje. Ele implica numa expansão absurda de densidade de assinantes. hoje uma célula de celular suporta por volta de centenas de assinantes por célula, simultâneos. É que ela vai sendo compartilhada à medida que os assinantes mudam. E o 5G, ele muda essa escala para milhares. Então, ele é muito mais adequado para um ambiente de milhões de pessoas, como é o caso do Brasil, Estados Unidos, Europa e vários países de alta densidade demográfica, do que o 4G. E o 4G, ele tem dificuldades de lidar com muita demanda demográfica de assinantes e também com muita banda. Ele tem um certo limite técnico. E o 5G vem resolver isso. E o 5G também foi desenhado tecnicamente para atender uma série de aplicações novas que a sociedade começa a demandar. De veículos móveis, de automação industrial e comercial, que é o chamado IOT, que vai pipocar e vai explodir o número de terminais móveis daqui para frente, muito mais do que assinantes de voz, que somos nós. Então, o IOT deve ter uma escala de 5 a 10 vezes mais terminais do que nós, assinantes do celular, do smartphone, como temos hoje. Por aí, vocês têm uma escala de quão grande vai ser o salto da quantidade de terminais e a demanda intrínseca que certas aplicações promovem para o uso do ambiente móvel. O ambiente móvel, ficou claramente pelo celular, é o grande serviço de telecomunicações para entregar a conectividade para o usuário final. Muito mais do que o cabo coaxial, do que a fibra ótica, a comunicação móvel, ela quebra barreiras e simplifica muito o modelo da operadora, tornando o custo também mais acessível. Então, ele tende a ser lá no futuro, talvez na sexta geração ou na sétima geração de celular, o único meio de acesso que teremos de conectividade de voz, de vídeo e também de comunicação de dados. Aqui, basicamente, são as aplicações principais que vão ser endereçadas, que basicamente o internet das coisas é o multiplicador de devices, de ambiente, de usuário, que é uma máquina no final, na ponta, e as aplicações novas de ultra vídeo, porque o vídeo de alta demanda ou de alta velocidade ou de alta definição, ele consome muita rede. E ele consome muita rede, seja ela mobile, seja ela wireless, seja ela por fio. e por fio custa muito caro expandir rede e torna, assim, o serviço um pouco mais caro de ser prestado. Então, a 5G já vai começar a mudar até o perfil de entrega de streaming de vídeo, inclusive de 4K. Ele já está endereçando isso, inclusive. Realidade virtual ou realidade aumentada, ela é muito mais viável no 5G. Quando eu falo no 5G, não é que não seja viável por fibra ótica ou por coaxial pelas operadoras de broadband. É claro que são viáveis. Porém, lembre-se que hoje a grande maioria de quem acessa internet no mundo é mobile. Não é fixo. Logo, o mobile é o caminho final e o caminho definitivo para que essas aplicações cheguem a maior número possível de consumidores e de usuários. Não é pelo fixo. O fixo está mais ou menos conectado às camadas socialmente mais privilegiadas. O mobile não. Ele é quase que uniforme e disponível, inclusive, para as pessoas de menor poder aquisitivo. Por isso que ele é tão focado para endereçar a telecomunicação futura. E, possivelmente, vai ser substituído por uma sexta, uma sétima gerações futuras que vão se ajustar melhor às aplicações novas. O veículo autônomo já está sendo testado para todo lado no mundo, em todo lugar, e ele depende de uma comunicação fluida, muito rápida e totalmente disponível, que é uma coisa que o 5G está endereçando. O 4G funciona? Funciona, mas ele não vai ser, não ter um tempo de resposta adequado e ele nem vai estar tão disponível, principalmente no ambiente urbano, onde o veículo autônomo necessita de conectividade total. Então, o 5G objetiva isso também, viabilizar o veículo autônomo. As cidades inteligentes, que estão meio que conectadas com o IoT, com a internet das coisas, é também um alto demandante de conectividade e a conectividade sem fio é muito mais simples. Nenhuma cidade gosta de ficar sendo cortada para todo lado, para se passar a cabo, fazer conexão física de câmeras, sensores, semáforos e até a própria comunicação governamental, porque isso custa caro, é caro de manter e muito difícil de implementar. Então, a Smart City vai ser, de fato, viabilizada pelo 5G, pela alta densidade de quantidade de terminais e também pela disponibilidade de banda e tempo de resposta muito curto. E o IoT que vai ser basicamente a conexão da indústria, do comércio e da própria monitoração de tudo que é possível que não são as próprias pessoas no seu uso pessoal do ambiente móvel. O 5G, aqui estão alguns dados ao lado esquerdo abaixo, ele vai dar uma taxa de dados mais ou menos na prática de 10 a 20 vezes do que o 4G proporciona. Então, se você entra no seu celular e acha muito bonito ele funcionar a 40, 50 megabits por segundo, no 5G, na prática, ele já vai funcionar com 1 gigabit facilmente. As aplicações comerciais estão sendo moldadas para entregar por usuário uma banda de 1 gigabit por segundo em média. claro que dependendo do país da tecnologia isso vai variar. O 5G permite até 20 gigabits numa entrega ao usuário final, só que na prática como tudo é compartilhado, a operadora tem que fazer um ajuste e dividir a banda entre todos. Então, na prática você vai encontrar a entrega do serviço por volta de 1 gigabit para usos mais densos de velocidade e por volta de 300, 400 megabits para o usuário final. Você imagina o salto que isso não vai dar para várias aplicações. Um outro fator que o G5G proporciona é aumentar a densidade. Como eu citei anteriormente, o 4G mais ou menos permite entre 100 a 150 usuários móveis na mesma célula e conectados ao mesmo tempo. Eles mudam o tempo todo, mas ao mesmo tempo só pode ter 100 a 150. O 5G foi desenhado para ter entre mil e 10 mil terminais conectados ao mesmo tempo na mesma célula, multiplicando essa escala entre 10 a 100 vezes, dependendo do caso em relação ao 4G. Então, isso é para ambiente populacional denso, é o ideal. E um outro fator muito importante do 5G também é a redução da latência. A latência é o retardo da comunicação. No 4G, ela, no melhor caso, e numa rede muito bem desenhada, ela vai ter 40, 50 milissegundos de tempo de comunicação do usuário final com um determinado aplicativo. E isso sendo muito bem desenhado em rede. No caso do 5G, é estimado que ele vai permitir até 5 milissegundos de retardo entre o usuário final e entre um aplicativo que esse usuário final estiver fazendo uso. Imagina um carro autônomo, uma aplicação industrial ou uma telemedicina que precisa tomar a decisão de curtíssimo espaço de tempo, de milissegundos, ela é impraticável no 4G e nem é confiável no 4G. Porém, no 5G, ela será muito mais fácil de ser operacionalizada e ela será praticável. Então, o 5G, por conta de ter um retardo, que é a latência muito menor, ele propiciará a viabilização principalmente do veículo autônomo e de telemedicina e de alguns tipos de IoT, de monitoração de máquina, que precisam de tempos muito curtos para decisões serem tomadas, sejam por pessoas, sejam por inteligência artificial, computadores, etc. E o 5G também, por ele ser muito mais moderno e atual, ele prevê uma redução de 10 vezes do consumo de energia em relação ao que o 4G consome. Quando você imagina isso, ele se torna muito mais sustentável do que o 4G. Isso vale para a célula, que é o que a operadora monitora, quanto para o terminal do usuário, cujo consumo de bateria é um elemento crucial hoje para que ele sobreviva o mais tempo possível conectado. Aqui é o único slide técnico que eu me permito citar, só para vocês terem alguma noção de diferença entre as gerações. Do lado direito, aqui, nós vemos as frequências de operação. O que acontece com a frequência de operação? Ela tem uma característica, quanto menor ela é, maior é o alcance da célula. Então, você vê em 700 MHz, uma célula atinge quase 50 km de alcance, porque é uma frequência baixa. 700 MHz é quase aquele telefone sem fio analógico que nós usávamos em casa até pouco tempo atrás. E no outro extremo, você vê uma frequência de 5G, que é o 5.8 GHz, ele só alcança 2 km de raio. ou seja, a frequência maior, ela tem um problema que é o alcance. Então, à medida que do 2G para o 3G para o 4G e agora para o 5G as frequências vão aumentando, o raio de operação das células vai diminuindo. Isso significa o quê? Que você tem que ter para a rede funcionar muito mais células no mesmo local físico. Ou seja, uma rede 3G operando em 700 MHz, que hoje tem funcionando, 700, 800, ela tem basicamente uma quantidade de 2 a 5 células por torre para cobrir um determinado ambiente geográfico de 10 km. Ao passo que uma rede 5G operando em 5.8 GHz, ela vai precisar de 20 antenas no mesmo ambiente geográfico para cobrir 2 km de distância. Então, a rede 5G vai exigir das operadoras uma densidade absurda de antenas. Quando eu digo absurda, é 20 a 50 vezes mais do que o 4G tem hoje. E não vai ser aquelas torres grandes que nós estamos acostumados a ver, que tinha lá a rádio base e as antenas para cobrir um ambiente geográfico de 10, 15 km. O 5G vai estar as antenas em postes de energia, semáforos, prédios, torres de sinalização pública municipal, porque ele tem que ser muito denso, ele tem que ser muito mais diverso em instalações do que o 4G. Naquele vídeo que eu não pude mostrar para vocês, ele mostra isso de uma maneira bem didática, então eu recomendaria se puderem depois ver o vídeo no PowerPoint que fica muito mais claro para vocês. Aqui, fala de novo de frequências e fala por países, o que é isso daqui? Isso daqui é um gráfico do tamanho da frequência usada pelo 3G, 4G basicamente por países. Então isso significa o que? Que países de alto uso e alta quantidade de usuários móveis tem que usar muita banda, a quantidade de usuários consome muita banda, então as anateis de cada país, o FCC americano, o Anatel aqui e assim sucessivamente, eles vão liberando frequência à medida que a quantidade de usuários exige alta demanda de usuários. Vocês veem aqui do lado direito que o Brasil opa, mudou aqui, que o Brasil ele ocupa mais ou menos 600 MHz de banda total para rede 2G, 3G e 4G. Isso é mais ou menos o que os Estados Unidos usam, porque eles têm um tamanho de quantidade de terminais móveis parecido conosco e que a Inglaterra usa, que também é parecido, a Rússia, etc. À medida que o país tem menos terminal, ele consome menos banda porque não precisa ocupar tanta frequência. Então, cada país libera frequências na medida que haja demanda de terminais na sua cobertura geográfica e regulamentatória. A rede 5G, ela é pelo menos umas 5 vezes maior do que isso em liberação de banda, que vai permitir aquela quantidade absurda de terminais que incluem IoT, usuários móveis, etc., como nós já apresentamos antes. Essas aplicações, de novo, vocês têm aqui uma pirâmide mostrando as diversas indústrias que serão favorecidas pelo 5G quando ele estiver comercialmente desenvolvido. Basicamente, banda larga em larga escala para atender, inclusive, o 4K, a ultra alta definição para streaming de vídeos, Netflix, Globoplay, Play Plus, ou seja, tudo mais que vem surgindo no mercado de entrega de streaming de vídeo em 4K. Os serviços de automação de veículos no ambiente urbano, isso é quase que inexorável que os veículos em algum momento vão se autoconduzirem, nós seremos só passageiros, mas isso exige toda uma demanda de infraestrutura, no qual o 5G é o primeiro passo e não será o último. e a automação industrial e comercial generalizada, que é representada pela IoT, que vai demandar uma rede 5G com uma quantidade absurda potencial de terminais para permitir que tudo esteja conectado à internet, não somente smartphones, mas muitos devices, muito simples, inclusive, que vão estar fazendo diversas funções, inclusive, talvez alguns de vocês já tenham em casa alarmes remotizados pela internet, câmeras, etc., isso vai ter um upgrade, uma melhora significativa quando for migrado para 5G. Aqui, os números brasileiros, para quem não conhece, o ambiente de telecomunicação, está um pouquinho defasado, porque é 2018, mas não está tão longe disso. nós temos hoje, por volta de 200, hoje é 220 milhões de terminais celulares, a grande maioria smartphone, a grande maioria usa voz e usa internet, o smartphone hoje, para qualquer aplicação de internet, é o maior usuário de e-commerce, de baixar vídeo, porque a maior quantidade de terminal de internet que existe hoje é o mobile, é o smartphone, não é o PC em casa, não é o tablet e não é o notebook, ainda que esses tenham uma representação boa, a massa, a grande quantidade é o mobile e vai ser cada vez maior e cada vez mais significativa, por isso que o 5G é o grande fornecedor de conectividade para o futuro, porque ele vai atender o mobile, que é uma realidade hoje e vai se tornar muito maior à medida que a densidade aumente nos países. Os telefones fixos, por rede fixa, continuam caindo ano a ano e vão continuar caindo, o celular é o replacement dele como mercado e os acessos de banda larga fixa tendem a cair com o surgimento do 5G, já que ele passa a ser uma alternativa comercial à banda larga, seja por fibra, seja por coaxial, por TV por assinatura, como a gente tem hoje. E a própria TV por assinatura, além do fenômeno Netflix, ela vai sofrer também um baque pelo fenômeno 5G. Então, telefone fixo, acesso broadband, inclusive TV por assinatura, vão sofrer impactos de mercado para sua redução, serão substituídos por aplicações e pelo próprio 5G quando ele estiver totalmente maduro no mercado. Embaixo, vocês veem, inclusive, a quantidade de municípios no Brasil que hoje são atendidos por 3G e 4G. Você veja que o 4G nem é tão denso quanto o 3G, e o 5G logicamente é zero hoje porque ele só está em testes no Brasil. Então, isso vai mudar muito. Daqui a cinco anos isso vai estar completamente diferente e muito diverso aqui no Brasil. Aqui, mais ou menos, em 2019, o que está acontecendo basicamente no mundo? vários países, eu diria a grande maioria dos desenvolvidos, já estão operando 5G. Desculpa incomodar, mas só te lembrar que a gente já tem 40 minutos, você pode dar uma acelerada aí. Claro, claro, obrigado. Os países já estão em 5G, alguns já começaram a operação comercial, notadamente Coreia e Estados Unidos, mas ainda é uma coisa muito discipiente, eles estão testando o mercado ainda. Mas aqui tem um overview que vocês podem ver da situação no mundo como está isso. O 5G vai ter um desafio muito grande, basicamente por questão econômica, ele envolve um reinvestimento muito grande e as operadoras mal receberam de volta o investimento do 3G e principalmente do 4G. Então, comprar licença e implementar o 5G é um desafio econômico muito complicado e muito difícil para as operadoras. há um questionamento inclusive se eles deveriam comprar licenças e não o governo cedê-las gratuitamente, porque isso viabiliza mais rápido o 5G. Mas isso é uma discussão em cada país. Um outro detalhe é as frequências envolvidas. O 5G, ele obriga vários países a reorganizarem frequências, porque algumas daquelas que estão regulamentadas e recomendadas pelo 5G estavam sendo ocupadas pelos países para outros usos e o país precisa mudar isso, ou seja, retirar esse uso antigo para liberar para o 5G. Isso eles chamam de refarming, que é a redistribuição de frequência. Isso está em curso em vários países, no Brasil deve estar concluído no final deste ano. Inclusive, a própria regulamentação do 5G não foi terminada, ela termina agora no final de 2019. Por isso que a Anatel também vai começar a licitar só o ano que vem. e a própria desenvolvimento da tecnologia. Os celulares, os chipsets que habilitam 5G em celulares começaram a surgir agora. Eles precisam de uma escala muito maior para tornar isso mais fácil. Hoje não é uma coisa muito pequena, muito desprezível ainda como escala de mercado. Aqui basicamente as frequências que a Anatel vai licitar, ela vai permitir o uso dos 700 MHz, a banda é pequenininha, 20 MHz, é pouco uso, possível. E vocês veem que no 26 GHz, que é a Anatel licitar, a banda é de 3 GB, ou seja, permite uma quantidade de tráfego e de usuários muito grande. Um outro ponto da rede 5G que eu queria só deixar como alerta para todos vocês, além do 5G, se juntar a Blocksense, se juntar a inteligência artificial, se juntar a carro autônomo, telemedicina, ou seja, tudo que vem surgindo ao mesmo tempo, como uma marola de modificação da sociedade, não deixem de ficar com o olho nesse projeto do Elon Musk, que é o SpaceX, que é o Startlink, que já está sendo lançado, são satélites de baixa órbita, eu não vou também entrar aqui no mérito da tecnologia, mas ele vai popular o globo inteiro com uma rede de satélites de baixa órbita e baixa frequência para permitir internet sem, inclusive, qualquer restrição geográfica, no meio do mar, no meio do mato, na montanha, na planície, é uma tecnologia que vai se somar ao 5G como uma outra forma de acesso e que vai complementá-lo permitindo também aquelas aplicações de nova geração que nós citamos aqui e que vão ser viabilizadas pelo 5G, pelo Startlink e, eventualmente, outras alternativas que surgiram. Mas, fiquem de olho, acompanhem o Startlink, ele está sendo lançado com sucesso, funcionando como deveria e ele pode ser uma alternativa também ao 5G nesse mundo novo, né, das telecomunicações na sociedade digital. Aqui, a última mensagem do 5G, né, que vale para as tecnologias de nova geração, quando uma pessoa se conecta, o seu mundo não muda, né, quem não teve essa experiência individualmente. Mas, quando tudo se conecta, que é o que o 5G vende, o mundo vai mudar. E não só pelo 5G, né, por outros projetos, o nosso mundo está numa mudança rapidíssima, absurda, que está se juntando um monte de tecnologia surgindo ao mesmo tempo e que o 5G praticamente é a cola que vai grudar tudo isso no mesmo sistema global de internet mobile chegando aos 8 milhões ou aos 30 bilhões, desculpe, 8 bilhões ou 30 bilhões de devices que vão se conectar nos próximos 3 a 4 anos. A nossa sociedade vai ser radicalmente mudada por todas essas tecnologias que a gente já vem discutindo, né, e muitos colegas brilhantemente apresentando, e por mais esse método de comunicação que surge e será fatalmente substituído no futuro numa evolução da rede de sexta, sétima gerações que virão daqui a uns 10 anos provavelmente. Queria agradecer a oportunidade, até a paciência de todos vocês de me ouvirem, né, de verem a apresentação e eu aqui entrego ao Afonso então a moderação para que a gente colete as perguntas e possa respondê-las mas não vou tentar entrar em assunto técnico. Obrigado. Damás, eu te agradeço, vamos correr aqui para a gente sempre cumprir nosso tempo. Aliás, vários comentários aqui foram elogios à sua apresentação e não perguntas. Eu queria te fazer uma provocação e depois passar aqui para a primeira pergunta que chegou. Provocação é a seguinte, essa guerra, né, comercial, o nome seja dos Estados Unidos, com a China. Você acha que é porque os Estados Unidos está muito atrasado em relação à China e por isso, né, estaria colocando barreiras no sentido de ele tentar recuperar o tempo perdido? Como eu disse, não é uma pergunta, é uma provocação para você, se você também quiser pular, você tem todo o direito. Não, 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 a pergunta é excelente e está muito atual, né, vamos chamar assim. Bom, primeiro, o que os Estados Unidos estão fazendo é atrasando a China. Só isso. A China é um rolo compressor de tecnologia, ela vai fazer a tecnologia acontecer numa quantidade, numa velocidade que os americanos já perceberam que não segue. então, na verdade, o golpe é muito mais para atrasar a evolução da China, ou seja, é uma guerra comercial. Eu acho que é mais ou menos dar murro em ponta de faca, porque a indústria mundial é a China e a China já está mostrando claramente ser um líder de inovação tecnológica que é incontestável e vai ultrapassar os Estados Unidos em algum momento facilmente. eles estão só atrasando. A guerra é comercial pura e simplesmente. Os argumentos que são usados, os mais diversos, roubo de tecnologia, cópia, backdoor ou acesso indevido, isso toda tecnologia vai ter. Talvez eles sejam um pouco mais imaturos, mas vão corrigir isso rapidamente. Mas é uma guerra comercial como você bem observou. Claro, tem um contexto político por trás disso também. Damás, vamos correr aqui com as perguntas. O Leonardo da Min está perguntando como, acho que na sequência dessa discussão, como fica a privacidade e a segurança da informação em um mundo tão conectado com uma rede tão avançada? Na verdade, é desdobramento da minha pergunta que os Estados Unidos acusam a China. Primeira coisa, nós não precisamos e não precisaríamos do 5G para a invasão de privacidade e para a cibersegurança. Isso já existe hoje. Ou seja, hoje, tudo que está conectado minimamente à internet, à rede pública, à internet, está acessível, invasível e atacável. Isso, inclusive, vale tanto para o roubo de propriedade intelectual, para o roubo de segredo, como para a guerra cibernética. O 5G, ele só vai amplificar isso algumas milhares de vezes. Então, se o problema hoje é grave, complicado e delicado, ele será muito pior com o 5G e com o que vier à frente. Por quê? Além dos terminais móveis e dos computadores ligados à internet, lembrem-se que toda a indústria 4.0 vai estar conectada e automatizada na internet pelo 5G. Todos os veículos que rodarem daqui a uns 20 anos vão estar rodando autonomamente conectados na internet. Ou seja, o ambiente de coisas conectadas na internet, incluindo pessoas, nós, será muito maior. Então, isso vai ser muito amplificado. Eu diria que hoje, não precisa do 5G, cibersegurança, ele é muito complicado. E eu vou lhe garantir, isso toda pessoa que mexe com cibersegurança, que também é o caso comigo, não existe ambiente que não seja atacável. Tudo tem um jeito de ser atacado. O hacker sempre vai descobrir antes da defesa um jeito de invadir, um jeito de roubar, um jeito de transgredir o ambiente cibernético. Isso vai ser assim daqui para frente. Mas a Ruth está perguntando, no caso do Startlink, se já tem alguma previsão de quando vai estar disponibilizado ao público. e na sequência que tem a ver com isso, a criação desse sistema de satélites em todo o globo servirá como um veículo autônomo desenvolvido pela Tesla para ser comercializado em todo o mundo? Bom, a primeira coisa, o Startlink, ele entrou em testes, se não me falha a memória, em pouco menos de um ano, eles lançaram uma meia dúzia de satélites, testaram, validaram, depuraram tudo o que encontraram de errado e faz uma coisa de um mês, um mês e meio, eles começaram a lançar os foguetes com os satélites definitivos, são 60 a cada lançamento. Lembre-se que o Elon Musk também lança satélite, então ele tem a cadeia toda na mão, ele fabrica o satélite, fabricou a tecnologia, está desenvolvendo o serviço, que é um serviço de dados móvel, e está lançando seus próprios satélites dos seus próprios foguetes. E claro, vai ser uma das formas que o veículo autônomo, notadamente os que ele fabrica, vai ser conectável. Sem sombra de dúvida, o Elon Musk já está endereçando, não só o Starlink, mas o Tesla, e as aplicações e as indústrias e mercados que ele lidera, e ele lidera de fato, para isso também, tudo integrado dentro de um modelo fim a fim de negócio. então o veículo dele vai ser autônomo, vai provavelmente usar o Starlink e também o 5G, que até é um backup bom, um plano B em caso de falha, e vai ter o Starlink como um serviço novo de telecomunicações, complementando as redes terrestres, no qual se inclui a rede de 5G. Então, por isso que eu falo, fiquem de olho no Starlink, ele vai ser uma ferramenta de mudança também da conectividade móvel mundial, além do 5G. O Clésio está colocando aqui a questão da Anatel, você poderia fazer algum comentário sobre a atuação e o papel da Anatel, especialmente a previsão de licitação para 2020? Bom, a Anatel já divulgou, já anunciou o leilão, acho que é no primeiro trimestre de 2020, e ela vai licitar as frequências para as operadoras ou para os candidatos que desejarem comprar as frequências, as bandas, ele não compra a frequência inteira, a Anatel fragmenta a frequência toda em pedaços de banda e aí vai vendendo e as operadoras vão comprando como já fizeram com a primeira geração, a segunda, a terceira e a quarta. E ela vai fazer isso em 2020 porque a regulamentação, não digo toda, mas quase totalmente, vai ser terminada no fim do ano de forma oficial. Então a Anatel de uma forma mais precavida e mais conservadora vai licitar depois que está tudo regulamentado, aprovado e liberado. E até lá ela vai fazer o refarming para liberar frequências. Uma curiosidade ou outra provocação minha, as operadoras brasileiras vão conseguir participar desse processo da Anatel e tecnologicamente dispor do 5G sem ter que recorrer à China ou aos Estados Unidos? Não, veja, hoje a primeira coisa, participar, elas são hábeis a participar. Inclusive, obviamente, o governo tem um interesse político e econômico que as operadoras já operando se mantenham no mercado e espera que elas comprem frequência. Agora, o 5G também vai permitir que outros players entrem nesse mercado sem terem passado pelo 2G, pelo 3G, pelo 4G, porque essa infraestrutura não tem nada a ver com 3G e 4G. Então, se um player novo do zero comprar licença e quiser começar a operação 5G, ele vai conseguir sem depender e sem, inclusive, confrontar a infraestrutura com as operadoras. Isso é uma grande vantagem, inclusive, do 5G que eu vejo. E, mercadologicamente, é um problema de retorno de investimento. Eu diria que aqui nós temos um ponto a discutir, a Anatel vai licitar, a operadora vai pagar bilhões sem ainda ter amortizado que ela pagou de bilhões do 4G, ela vai ter que reinvestir de novo. Tudo isso, no final, quem paga somos nós. Então, será que vale a pena licitar e vender 5G? Porque nós é que vamos pagar. É complicado, é uma equação econômica que é para ser muito discutida. qual o modelo? Eu vou pular aqui a pergunta do Carlos, já volto em seguida, mas, assim, nesse gancho, a outra questão que está envolvida, acho que, muito nesse processo de licitação, envolve também as assimetrias, na distribuição do modelo atual, as assimetrias regionais. Então, a Luísa está perguntando aqui se você acha que a gente está preparado para enfrentar essa situação. Eu estou inferindo aqui que a pergunta dela é se o 5G não vai aumentar a concentração regional, as disparidades que a gente tem. Bom, então vamos lá, vamos por partes aqui. Se a gente for ver... O pessoal coloca bastante aqui, tá? Não, claro. Desde a privatização do sistema Telebrás até hoje, telecomunicações é um sucesso total, inquestionável. Ele trouxe telecomunicações a um patamar que era impensável na época governamental, de estatal e trouxe o serviço móvel que era um serviço de elite no início para qualquer pessoa hoje. Hoje qualquer pessoa inclusive de baixa capacidade econômica e escala social compra um celular pré-pago e tem acesso à internet, voz, etc. Coisa impensável no passado. Então eu diria que o 5G ele é um elemento inclusor social como os 3G e o 4G já foram. Ele só vai aumentar isso. pela alta densidade. Isso é um fato do ponto de vista da tecnologia. O outro fato é a densidade da rede celular ela segue a densidade de terminais. Então infelizmente a rede celular ela vai ser muito mais densa aonde tiver terminal para ser vendido o serviço. Não adianta ela ser densa na Amazônia se a operadora vai ter um milésimo da densidade e não vai se remunerar não vai ter retorno de investimento só uma questão de escala econômica. Agora o Starlink está aí entre aspas para complementar isso ele pode ser a válvula de escape da densidade onde não é possível economicamente ter o investimento justificado. Então primeiro o celular ele é altamente inclusor isso está claro no Brasil na China na Índia em qualquer país inclusive pobre o pobre consegue ter celular. Agora o problema é a escala econômica e onde tem mercado para isso ser desenvolvido e tornado denso. Ainda mais o Carlos Augusto puxou aqui uma pergunta que puxa para outro assunto aí que você adora blockchain quer dizer o 5G vai melhorar a escalabilidade do blockchain? Olha ele vai ajudar o blockchain como qualquer outra tecnologia nova isso não resta dúvida porque surgirão milhares de aplicações carteira móvel e celular que vai ser muito mais viável com autentificação e validação por blockchain etc. Ele vai ser um beneficiado assim como as demais tecnologias do 5G. Agora com relação a escalabilidade o blockchain não é que é um problema ele é processamento processamento criptográfico de alta capacidade computacional então ele depende da capacidade de processamento por segundo das aplicações blockchain esse sim é o amarrador vamos chamar assim da escalabilidade é o o o gargalo da escalabilidade do blockchain e não o 5G o blockchain se não fosse esse gargalo estaria muito mais expandido do que está hoje e esse é o segurador do blockchain como ferramenta de mercado agora começam a surgir diversos serviços que prometem milhares de transações por segundo em blockchain que viabiliza a escalabilidade do blockchain então ele é muito mais amarrado a poder computacional de alta capacidade e espalhado obviamente geograficamente do que a rede em si a rede já existe o blockchain se a capacidade computacional fosse resolvida para muita transação por segundo ele já estaria muito mais evoluído mesmo com o 4G atual sem esperar do 5G eu não sei se eu consegui responder aqui sim vou colocar aqui a última questão que a gente está já estourando o tempo do Gilson Gilson Schwartz também está fazendo aqui uma provocação que é as questões ambientais com esse processo todo de digitalização acelerada como que você vê as questões ambientais envolvidas? Olha eu vejo a sustentabilidade que engloba tudo primeiro o 5G ele foi desenhado para consumir muito menos energia seja na estação rádio base ou seja o lado do prestador de serviço quanto do terminal do usuário seja ele uma máquina um IoT ou seja ele um smartphone um usuário físico como os nós então sob esse ponto de vista ele é mais eficiente ele torna ambientalmente a solução mais eficaz do que hoje o 4G e o 3G por outro lado ele vai necessitar de uma absurda instalação de antenas na cidade praticamente em cada esquina vai ter que ter uma antena pela cidade inteira para ele ser viável e hoje um problema do 4G e muita gente reclama que a operadora não tem 4G não funciona não está disponível muitas vezes não é por causa da operadora gente as prefeituras demoram ou não autorizam as operadoras a instalar antena por isso que o celular tem muita dificuldade hoje e não necessariamente por conta das operadoras no caso ambiental você vai ter frequência no ar pressupõe-se que isso é estudado cientificamente o impacto na nossa vida mas as frequências que o 5G como o 4G já usou como o 3G ou o 2G etc elas já existem no ar não é uma coisa nova que vai aparecer essas frequências todas já estão no ar por micro-onda por satélite não é algo que vai surgir elas já existem no ar só vai ser aumentado o uso delas e aumentado a eficiência do uso de frequência que eu acho também que é sustentável ainda mais a gente está fechando aqui em ponto aqui nosso horário aliás eu tenho uma curiosidade se esse zoom esse sistema do zoom se ele já é algum 5G antecipado porque é incrível como ele se sustenta e eu faço muito call comparado com o Skype sem fazer propaganda que eu não sei nem quem é o tom do zoom o Skype é da famosa Microsoft agradecer aí a todos a participação a gente continua fazendo esses nossos webinars de forma sempre as segundas-feiras a primeira e a terceira segunda-feira de cada mês sempre às 10 horas da manhã do Brasil no caso agora pelo fuso horário 2 horas da tarde aqui de Lisboa a apresentação do Damasio a gente já circulou mas nós vamos circular de novo tanto a apresentação quanto o link da gravação leva sim alguns dias e de qualquer forma tudo isso está disponível lá no site do projeto alguém até tinha aqui perguntado lembrando governance 40 sem o ponto governance 40.com bom daqui a duas daqui a outra na segunda-feira que vem vamos fazer aqui uma nova apresentação e depois aliás eu confesso que eu estou aqui sem o programa na hora que eu não consigo lembrar qual é o tema que a gente tinha acordado mas depois no 22 ou 23 a gente tem a discussão sobre o livro a moeda virtual do Facebook peço a todos sempre lembrando a nossa próxima é dia 15 que é a terceira segunda-feira aqui desse mês não deixem de recomendar nosso projeto aos outros colegas e é muito importante que se inscreverem por e-mail para poderem receber as comunicações tanto os avisos do webinar quanto de outras comunicações aliás quem tiver alguma sugestão algum evento para divulgar em torno desses assuntos a gente está aqui à disposição dá mais as palavras finais aí se você quiser para a gente encerrar bom primeiramente muito obrigado de novo pela oportunidade pela troca de conhecimentos eu também gosto muito de ver os seminários eu recomendo na apresentação powerpoint que eu enviei que vai ser redistribuído tem um vídeo resumido para não ver o vídeo do Empiricus todo que é muito comercial da venda de informação financeira recomendo ver o vídeo que ele é um pouco mais didático inclusive da forma que eu lhes apresentei e vocês vão ter uma dimensão do impacto ele só é otimista mas ele é correto na avaliação boa semana a todos obrigado estou à disposição se tiverem dúvidas caso queiram dirimi-las no futuro obrigado mas olha eu colei aqui o link do vídeo está aí no bate-papo um pouquinho para cima que alguém tinha pedido abraço a todos boa semana de novo muito obrigado Damás bom dia nada abração a todos a todos Vamos lá.